A prática não é exatamente uma cópia fiel da teoria. Quando você aprende uma técnica num treinamento ou num livro e você leva essa técnica para a prática, você não vai conseguir extrair o máximo de valor que ela permite você extrair já na primeira tentativa. Às vezes você não passa nem perto disso. O que acontece é que, na teoria, ela apresenta a técnica no seu mundo ideal. Só que quando você traz essa técnica para a realidade de uma empresa, você se depara com diversas barreiras que não existiam lá no mundo ideal. E por isso é necessário que você rode vários ciclos, várias vezes essa técnica. Cada vez que você rodar, você vai identificar as barreiras, eliminá-las e ficar mais forte. Só que existe uma maneira de você acelerar esse processo. Basta você conhecer uma pessoa que já aplicou essa técnica na prática. Ela já rompeu todas as barreiras que apareceram. E é provável que as barreiras que elas encontraram não vão ser exatamente iguais às que você vai encontrar. Porque os ambientes podem ser diferentes. Só que se você aproveitar 70% do conhecimento que ela te passar, você já vai estar 70% à frente do que se estivesse começando sozinho. Pense nisso. Porque as barreiras... Obrigado.